No vídeo de hoje, galerinha, estão dizendo que em Ribbon Friends atualizou e que lá em cima do castelo abriu uma passagem secreta E eu, Dead Play, vou lá agora! Galerinha, eu sou assim, viu? Só acredito vendo com meus próprios olhos Vamos lá, né? Vamos ver se isso atualizou Ah não, não é possível Não é possível, galera! Olha só isso daqui! É uma passagem secreta O que que tá escrito aqui? Deixa eu traduzir, deixa eu traduzir aqui no Google Tradutor Acabei de traduzir aqui e está escrito assim Você só me atrasou Galera, eu vou descer lá agora e ver o que tem lá E entender o porquê dessa frase aqui em cima Bora lá, hein? Bora lá, vamos ver o que que tem aqui Meu, é uma escada enorme, cara Que que será essa passagem secreta? Quem será, na verdade, que fez ela? E o porquê dela estar aqui em cima do castelo? Meu Deus, meu Deus Canos quebrados, galera Olha só O tanto de cano quebrado Parece que... Opa, tem uma mensagem ali, hein? É isso, é uma mensagem mesmo? Ele Precisou? Como assim, galera? Ele precisou? Como assim? O que que isso significa, meu? O que que isso significa, galerinha? Minha nossa Não estou acreditando no que eu estou vendo aqui Galera, tudo indica que isso daqui é uma das salas secretas do Red Tá vendo? Parece que aqui ele estudava para realizar algumas experiências Meu, tá muito estranho isso daqui Caraca, tem cartaz aqui, ó Rainbow Friends Shop Feeling Blue O Blue... Ó o Blue tocando saxofone aqui, galera Minha nossa, galera Meu Deus, o vídeo de hoje tá espetacular Então você já sabe o que você tem que fazer, né? Assista esse vídeo até o final Porque eu tenho certeza Que você nunca viu isso, ó Galerinha, o vídeo de hoje é sem enrolação Porque tem muita coisa para a gente explorar Por exemplo O que que é esse quadro ali? O que que tem ali, ó Tem algumas salas aqui Nossa, mano, o que que é isso? Parece umas macas em pé Nossa Meu Deus, galera Tem muita coisa Então, galera Já vou pedir uma coisa para você Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações E já deixa um comentário Se você é novo aqui no canal, tá bom? É isso daí Bora pro vídeo Porque tem muita coisa Para a gente desvendar aqui Falando daquele quadro azul Eu já vou lá agora, galera E eu quero entender O que é isso daqui Meu, parece que esse quadro azul É onde que o Red Desenvolveu as máquinas Para transformar Os amigos coloridos, galera E aí, com todo esse plano dele Que que ele falou? Ah, meu Vou fazer o que, ó Vou aproveitar E vou ganhar um dinheirinho Com os amigos coloridos E aí, galera Tudo indica Olha só É a mini máquina Quem lembra dessa máquina Aqui lá Lá em cima Tá lá em cima Essa mini máquina Que provavelmente Seria desse desenho aqui Desses cálculos que ele fez Vamos entrar aqui agora, galera Porque eu vou ver se dá para passar Naquela porta ali, ó Vou ver se dá para passar Naquela porta Aqui Eu não sei o que que é isso Tem um monte de botão aqui, ó Tem mais cálculos ali, ó Just normal hall Nossa, tem muita coisa ali dentro Eu vou entrar aqui primeiro, galera Vamos ver o que tem aqui dentro Meu Deus do céu Não acredito Deixa eu respirar Novo monstro É isso mesmo, galera Novo monstro Meu Deus, galera Meu Deus Tem papel aqui em cima também Já vou ler o que está escrito aqui E aqui, galera, ó O que que é isso daqui? É como ele desenvolveu o Green, galera Tá vendo? Não foi Não foi por coincidência Ele teve todo um cálculo que ele fez Para poder desenvolver os amigos coloridos E esse monstro aqui, galera? Será que vai estar no capítulo 2? Será que vai estar no capítulo 2 esse monstro? E a porta está aberta aqui, ó Tem outras cores ali também Deixa eu ver se tem alguma passagem aqui Não tem Meu Deus, galera Será que dá para abrir isso daqui? Deixa eu ver se dá para abrir Para clicar aqui Não dá para me abrir Minha nossa Eu já vou ler o que está escrito aqui Olha lá, olha lá, tropinha Tubos de teste funcionando com sucesso Meu Deus, galera Quer dizer que essa máquina Já está pronta para criar novos monstros E o que que está acontecendo? Será que está faltando pessoas Para eles transformarem, galera? Será que é isso que está acontecendo? Meu, eu vou para lá Porque tem muita coisa ainda para a gente ver Isso daqui é maca mesmo, ó Mas Alguma coisa aconteceu, né? Para as máquinas estarem jogadas no chão Os tubos aqui de água Estarem estourados E essa sala aqui Parece ser muito misteriosa Vamos ver o que tem aqui Olha só, galera Mais coisa aqui, ó De como ele transformou os amigos coloridos Mais coisa do Green Um computador E o que? Prenderam Prenderam o Red, galera Prenderam o Red, galera Haha, Red Agora eu vou me vingar de você, meu amigão Galera Prenderam o Red Ele está preso Ele está preso Eu queria entender Como que fizeram isso Queria entender Como que fizeram E quem foi que prendeu O Red aqui embaixo É, Red A casa caiu para você, meu amigo Eu falei para vocês Que o vídeo de hoje Está sensacional, né? Tem muita coisa ainda Para a gente desvendar aqui, ó Tem muito papel no chão Para ler Tem outra porta Aqui na frente Que provavelmente Dá para a gente passar E a gente vai entender Realmente Quem deixou O Red trancado Aqui embaixo E é muito importante, galerinha Para você que é novo Aqui nesse vídeo Deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar um comentário Aqui, tá? Para que sempre Eu consiga trazer Vídeos novos Aqui para vocês Bora ler Esses papéis Aqui no chão Porque existe Muito mistério Aqui E quem sair do vídeo Galera Não vai saber realmente O que aconteceu Então assista até o final, hein? Vamos começar, galera Pela parede aqui, ó Porque tem alguma coisa Escrita aqui Já traduzi Está escrito assim, ó Apenas uma parede normal Será que é apenas Uma parede normal? Ah, não! Ha, 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 ha Não acredito É uma parede secreta E tem mais coisa aqui Porque eu vi O elevador abrindo Olha lá, ó Ah, não Eu vou subir lá depois, galera Como que eu faço Para sair daqui agora? Qual que é a parede? Qual que é a parede Que sai daqui? Meu Deus do céu Não, eu já vou subir lá, galera Depois eu desço aqui Eu já vou subir lá Porque Vai, elevador Desce Vamos subir Meu, estou com medo, hein, galera Estou com medo Estou com muito medo Realmente Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus, tem um monstro aqui Meu Deus, galera Que susto É um red, velho Um red negro Galera, assustei realmente Desceu Desceu de volta Eu vou subir de novo Eu vou subir de novo Minha nossa Meu Estou surpreso Estou surpreso Estou surpreso Realmente Galerinha E tem muita coisa Aqui em cima Meu Olha ali, ó Olha ali, ó Olha aqui, ó Olha só O safadinho aqui, ó A sorte que eu tive É que ele não me pegou E ele está preso Lá em cima, galera Tem muito papel Aqui em cima da mesa E tem novas máquinas Aqui em cima Estou até com medo De entrar em uma delas E ser transformado Olha só, galera Tem um quadro aqui atrás Mas não tem nada nele Tem um sofá caído Aqui, ó Faltava ter alguma outra Passagem secreta aqui Só era o que me faltava, hein, tropinha E tem muito computador Aqui em cima, galera Provavelmente Esses computadores Aqui em cima Esconde Cada Cada fórmula De monstros Como se transformar, meu Meu Deus, galera Eu vou descer Vou ler lá embaixo Primeiro os papéis Porque aqui em cima Só tem código, ó Olha lá, ó Funcionando com sucesso Então quer dizer que Essas máquinas aqui Estão todas Funcionando E eu não sou louco De entrar em nenhuma delas Eu vou descer Porque tem muito papel Lá embaixo E tem mais mistérios ainda Agora eu preciso achar Como que eu saio daqui, galera Deve ser essa parede aqui, ó Ó, a parede falsa aqui Bora ler o que tá tudo escrito Aqui nesses papéis Porque provavelmente, galera Esses papéis vão revelar Quem foi que prendeu o Red E por que Dessas salas aqui embaixo Tudo indica que o Red Tem um comparsa Vamos ver, vamos ver o primeiro papel Vamos ver, ó Azul Ver Próxima página Ah, tá numerado, ó Número 1 Vamos procurar o número 2 Vamos ver Procurar o número 2 Tá ali embaixo da mesa, véi Como que eu agacho Como que eu agacho pra ver 2 Verde E agora, galera? Não estou Aqui há anos Estou aqui há anos Caraca, galera Tem alguém por trás Do Red Sim, viu? Verde Ver A próxima página Ah, vou pra 3 Aqui, ó Laranja Veja a próxima página Caraca, galera Que mistério Vamos ver aqui, ó Experimente Roxo Ver a próxima página Meu Deve estar Aqui atrás dessa porta O mistério Com certeza Só pode Eu vou entrar nela, galera Outra sala, galera Com um colchão Um quadro Será que dá pra ver alguma Será que tem algum mistério Atrás desse quadro? Mais computadores Meu Deus, galera O que será que aconteceu Aqui embaixo? Eu vou pular aqui Meu Deus O que será que aconteceu, galera? Dá até pra pular agora, véi Meu Deus O outro laboratório Era um Decoy Meu Decoy O que é decoy, galera? Não dá pra saber Não dá pra saber Deve ser algum tipo de código O outro laboratório Era um decoy Meu Que sinistro Que sinistro Eu tô muito surpreso Provavelmente vocês aí em casa também Estão muito surpreso E que E a gente vindo aqui fora, galera Nessa sala aqui, ó A gente consegue ver que tem Cores aqui em cima Poções E, ó Novas cores Novo tipo de verde Novo tipo de laranja Novo tipo de amarelo Galera Tem muito mistério ainda Pra ser revelado Aqui embaixo Tem uma outra folha Aqui, ó Ah Tem uma outra folha Porque ele fez isso Comigo Galera Galera Isso é um sinal Isso é um sinal Isso é um sinal Agora eu quero fazer uma pergunta Aqui pra vocês O que você teria Para o Red Se você encontrasse ele preso assim Eu quero saber aqui Nos comentários Desse vídeo Tem muita coisa Pra ser desvendada Aqui embaixo, galera E pode ter certeza Que eu vou desvendar E vou trazer Num próximo vídeo Aqui pra vocês Tá O vídeo de hoje É isso, galera Eu vou vasculhar Tudo aqui embaixo Pra saber todos os mistérios Dessa sala E se tem alguma outra Passagem secreta Muito obrigado Pra você que assistiu O vídeo até aqui E até o próximo vídeo Não esquece De deixar o like Se inscrever aqui no canal Hein Fui E até o próximo vídeo